Música Olha a viola Tá ficando gostando Aqui roda é bom demais Aqui roda é minha pai Aqui roda é família Aqui roda é seu papai Aqui roda é bom demais Aqui roda é minha pai Aqui roda é meu papai Aqui roda é minha pai Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vamos lançar de trabalho Com a galera Vamos lançar de trabalho Vai pra baixinho pra ensinar, galera Vai pra baixinho Quem fazer um movimento legal Vai ganhar um CD, viu? Quem fazer um movimento fraco Vai ganhar um CD Vai pra baixinho pra ensinar Vai pra baixinho, baixinho, baixinho Onde você vai, meninão Só se eu vejo a fome, a flor Seu swing me fascina Onde quer que você vá, eu vou Onde você vai, eu menino Só se eu vejo a fome, a flor Seu swing me fascina Olha o movimento como é que é, ó Agora bate com o tom no chão Vai no chão, até o chão, mamãe Bate com o tom no chão Vai no chão, até o chão, mamãe Embaixo, pra pular no chão Embaixo, pra pular no chão Com a pular no chão, mamãe Essa menina todo dia só sai de casa Maquiado e a pintada Coisa linda, vejam só Eu entro lá e cago a cansa piscada Vai pra viola de dois e pro sabatão Essa menina, pra pular no chão Coisa linda, vejam só Faça fazer o movimento certinho E pro sabatão, pra pular no chão Então, bate com o tom no chão Vai no chão, até o chão Bate com a cana no chão Vai no chão, até o fim Embaixo, embaixo Com o tom no chão, mamãe Com o tom no chão, mamãe Embaixo Com a pular no chão, mamãe Onde quer que você saia? Onde quer que você saia? Onde quer que você saia? Se eu escondia, me pra você Olha o movimento no bumbum Agora bate com o bumbum no chão Vai no chão, até o chão Bate com a cana no chão Vai no chão, até o chão Embaixo Com o bumbum no chão Com o bumbum no chão Com a pular no chão Baixinha, 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 baixinha Achei, vamo no chão, vamo no chão Vamo no chão